Como exemplo de nossa luta, como professor e eu como professora, professores e professoras do nosso país, quero registrar a entrega do dossiê sobre o piso salarial profissional nacional, documento que foi protocolizado no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, no Ministério da Educação e no Supremo Tribunal Federal, no dia 16 de setembro. Esta iniciativa marcou a mobilização nacional encampada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE e entidades filiadas. O objetivo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras e senadores, é demonstrar o não cumprimento da lei do piso salarial nacional. Realidade esta, em parte, significativa dos nossos estados. A entrega do dossiê é uma forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal para agilizar a votação dos méritos da Lei nº 11.738, barra 2008, que institui o piso nacional. O grande problema é que, com a demora, os gestores públicos estão ficando isentos de cumprir a legislação, resultando em pisos rebaixados em todo o país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, nos confirmou que aguarda apenas o ministro relator, Joaquim Barbosa, pedir a inclusão na pauta para ser votada. Aliado a este seu trabalho pela valorização do profissional, posso registrar sua atuação no último dia 1º de outubro da reunião do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, CEPIF, quando foram discutidas ações para a promoção da igualdade racial e o sindicato apresentou suas propostas para reduzir o preconceito e a discriminação no ambiente escolar. Reconheço, senhoras e senhores, que, apesar da educação no Brasil ter se desenvolvido muito nos últimos anos, com a ampliação dos investimentos para a melhoria da infraestrutura, das escolas, capacitação dos profissionais, melhoria da alimentação escolar, transporte, material didático, enfim, são inúmeros pontos que, somados, garantem clara elevação da qualidade do ensino. Porém, ainda falta. Estamos construindo o alicerce para finalmente termos no Brasil uma educação pública de qualidade. Por isso, preciso destacar o que o nosso governo fez nos últimos anos para garantir melhorias significativas na educação pública nacional. A criação do Fundeb. Nós aprovamos aqui. Os senhores senadores estão bem lembrados. A criação do Fundeb, que demonstra a preocupação do governo em tratar a educação básica de modo integral e integrado pelo governo Lula. Não há mais a visão de foco centrada apenas no ensino fundamental, mas desde a educação infantil até...